Mão do brilho sol E vai voar em pensamento E vibro como está em mim E vai voar aqui nesse momento De peito a peito a solidão Nada a suportar e eu não entendo nada Mas se machucou meu coração Muitos pensamentos não te encontro Meu amor, preciso te esquecer Vai, deixa meu amor em paz Vem andar de mim, sai Isso a gente não, não faz Não machuque assim, vai Deixa meu amor em paz Vem andar de mim, sai Isso a gente não, não faz Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma do brilho sol Tchau, tchau, tchau Vem, galera Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar Colado em você Na verdade eu quero estar Colado em você Preso nos teus braços Te amando, respirando amor Naturalmente não depende só de mim Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça se entregar Vim de coração Faz minha cabeça se entregar Vim de coração Meu corpo no teu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo no teu corpo Delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você amor Só vai dar, só vai dar Eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você amor Uh, 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 uh